Eu vou começar o vídeo fazendo uma aposta com você. Eu aposto 3 mil gemas que você está usando uma camiseta branca. Eu tenho certeza que você está usando a camiseta branca, mano. E se eu estiver perdido, aí lascou, né? Imagina, mil inscritos não estão usando a camisa branca. Eu vou ter que dar... 3 mil... Eu vou ter que dar 3 milhões de gemas, cara? Rapaz, estou... Fali, rapaziada. Vou falir. E agora? Zé Lucas, se eu foi, já era Zé Lucas Gás, família. Eu estava lendo os comentários de vocês, eu gosto muito de fazer isso. E aí teve um inscrito que ele comentou a brilhante ideia, cara. Isso nunca passou pela minha cabeça. Esse inscrito, ele merece 10 mil gemas, mano. Sério mesmo, ele merece muitas gemas porque a ideia que ele teve foi muito boa, cara. Basicamente, eu já testei vários e vários códigos. E aí eu pensei... Eu pensei não, né? Ele pensou... Por que não juntar todos os códigos e ver o que acontece? Bom, vamos testar aí, né, rapaziada? Vamos ver o que acontece. E se a gente ganha alguma coisa, se a gente pega algo, eu não faço ideia do que pode acontecer, cara. Mas vamos lá, né, rapaziada? Vamos testar aí e ver o que acontece quando a gente juntar todos os códigos. Óbvio, acho que não vai dar pra colocar todos, 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 mas eu vou colocar, né, quase todos. Vamos lá. Olha só, rapaziada, já estou aqui no Istanbul Guys. Já vamos pular pra loja porque, cara, o Lucas tá aqui endoidou. O Lucas tá aqui endoidou. O Lucas quer ser endoidou. Tá maluco? Vamos lá, galera. Vamos colocar todos os códigos possíveis. Ó, já vamos começar pelo Madalim. Já vamos começar pelo Lookzinho. Eu vou colocar todos os possíveis, tá, galera? Lookzinho. Vamos colocar KTX. KTX. Qual mais? Qual mais? Gongon. Gongon. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Eu não anotei, galera. Eu estou pensando aqui. Gongon, qual mais? Baby Yoda. Baby Yoda. Qual mais? Qual mais? É, Gabi Zaco. G-A-B-I-Z-A-ÇO. Assim. Gabi Zaco. Qual mais? Qual mais? Madalim. Já foi. Baby Yoda. Já foi. Ó, galera. Pera aí que eu estou pensando, cara. Já comenta aqui embaixo se você conhecer algum que eu não conheço. Que eu posso fazer até uma parte 2 com outros códigos. Cabisaço. Problemas não tem. O Atos, eu não sei se o Atos tem. Caraca. O que mais pode ter? O que mais poderia ter? Tem que lembrar dos códigos em inglês. Os códigos em inglês que dá bom. Caramba, galera. Caramba. Pera aí que eu vou pular aqui para me enviar uns códigos aqui. Deixa eu ver aqui no caderno. Eita, caiu as canetas. Aqui, ó. Não, aqui não tem nenhum. Caramba. Aqui, ó. MTM SAMU. MTM SAMU. Boa. Baby Yoda já coloquei. Criative. Eu não sei se tem esse código. Será que tem? Acho que tem. Então, vamos colocar Criative. Criative. Boa. Qual mais? Nuno. Marco KC. Marco KC. Mano, acho que esse é o maior código do Istambulgaz, galera. Nunca teve um código desse tamanho aí. Pronto. É, coloquei todos que estavam aqui no meu caderno. Óbvio que tem muito mais códigos. Só que agora fugiu todos da minha cabeça, mano. Eu tô tentando lembrar de mais códigos. Pra mim colocar aqui. E pra gente ver o que acontece. Mas, cara, não me vem nenhum na cabeça. Por incrível que pareça. Deixa eu pular aqui pra última página. Porque esse caderno aqui pode ser que tenha alguns códigos. Madalinha já foi. Mas acho que também não tem mais espaço, né? Eu tenho. Poxa, tem sim. É infinito, mano. Dá pra ir colocar muito aí. Marco KC. Qual, cara? Pensa, Lucas. Pensa. Nuno já foi. Criative. Madalinha. Eu quero pelo menos mais um, galera. Só mais um. Eu vou pensar aqui mais um. Nossa. E quem deve estar me assistindo agora deve já estar com um código na ponta da língua e não pode falar pra mim. Olha só, cara. Tô pensando, galera. Tô pensando. Tô pensando. Bebiota já foi. Deixa eu só apagar isso daqui. Marco KC. Nuno. Nuno. Madalinha eu já coloquei. É, esses daqui foram os códigos. E o último, é o último, é o coral. Pronto. Conseguimos aqui fechar, galera. Mano, deve ter mais de 10 códigos aqui, galera. O que será que acontece, mano? Mano. Mano, eu não faço ideia do que pode acontecer. Vamos lá. Ok. Eita. Vocês viram que preencheu tudo ali? Mano, preencheu toda a barrinha ali de código. Vamos dar ok aqui. E agora, vamos jogar uma partidinha. E depois eu vou voltar aqui pro estambulgais pra ver se acontece alguma coisa, tá bom? Porque, mano, eu não faço ideia do que pode acontecer, galera. Eu não tenho noção nenhuma, mano, do que pode acontecer com a minha conta, se a gente vai ganhar gemas, se isso, se aquilo. Cara, eu não tenho ideia nenhuma do que pode acontecer. Mas, espero que a gente ganhe gemas, né? Já pensou ganhando todas as skins? Todas, todas. Estambulgais zero, estambulgais caraca, mano. Seria muito bom, hein? De emote pra mim, galera, só falta as skins mesmo. Tipo, aquela rasteira de água e também a banana dourada. Só isso que falta, entendeu? Fora isso, e tipo, já tem a banana e já tem a rasteira. Não é aquela banana dourada e também não é a rasteira de água. Mas, é normal, né? Tipo, é a mesma coisa. Só muda os efeitos mesmo. Só isso. Que pra mim, tipo, na época eu não achei muito interessante, não. Por isso que eu não comprei, cara. Agora, o emote da bola aqui, galera. Falar nisso, eu postei vídeo anteontem, na quinta-feira, ensinando você a como ganhar esse emote de graça. Então, se você quer... Nossa, o lag tá feio, hein? Se você tá querendo ganhar, meu parceiro, não pensa duas vezes, mano. Já corre lá pro vídeo. Que eu mostrei mais de cinco formas diferentes pra você... Mas, não, mostrei cinco formas diferentes pra você tá ganhando aí esse emote de graça. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Ó, vou subir aqui. Toma! Oi, 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 oi. Quase. Pensei que ele ia cair pra fora do mapa, mas não caiu, não. Ó. Toma! Eliminei o último cara, meu. Tô muito mal, rapaziada. Não, não, mano. Não, não. Tem que parar, mano. Tem que parar. Cara, o último cara eliminei ele no soco ali, né? Só esperei, só. Só, só esperei. Quando ele veio foi, tome. Só uma lapada. Tome. Coitado, mano. Mano, eu queria essa skin aqui, galera. Essa verde, cara. E até agora eu não consegui ela, mano. Eu queria muito essa skin, mano. Eu queria muito, cara. E ela não vem de jeito nenhum, mano. De jeito nenhum. Essa skin não vem, cara. Ó, vou fazer continuação, galera, ó. Pega a visão, ó. É, essa daqui, filho. Essa daqui só pro player de bola sabe, meu compadre. Ai, sai fora. Vai que você me dá um soco ali. Boa. Boa. Toma. Rapaz, você quer pegar nele. Mano, dá uma agonia. Esses caras que tem o nome assim, ó. Player não sei o que lá, não sei o que lá. Por quê? Provavelmente esse cara é iniciante, mano. O cara é iniciante e já tá vindo no Block Dash lendário, cara. Esse é corajoso, mano. Esse eu admiro, hein. Rapaz, o cara começou a jogar recentemente. Ou, às vezes, não, galera. Tem um pessoal mesmo que não liga pra nome. Deixa o mesmo nome. Não tá nem aí, né? Bem que eu poderia ter esse negócio assim, né, galera? Tipo de... Igual os caras tem. MTM, KTX, CHV, que é do Chaves, GOM. Bem que eu poderia ter, né? Mas aí eu teria que colocar... E outra coisa. Meu nome, ele é muito grande. Eu teria que tirar, acho que o YouTube. Ali, ó. O YT. Ou eu teria que tirar... Não sei, cara. Eu teria que... Não sei. É que meu nome em si, ele já é meio complicado, né? Boa. Passei aqui certinho. Bonito de se ver. Vou passar agora aqui, aqui também, ó. Na bola. Boa, cara. Lindo demais. Lindo demais. Ok? Lindo aqui. Aqui eu ia passar na bola também, mas não era pra me fazer isso. Era pra me passar normal, mano. Porque a bola eu já tinha usado. Mas, ó. Tamo na final. Se a gente ganhar agora, é mais 30 geminhas pra conta. E vai dar muito bom, galera. Muito bom mesmo. Eu vou esperar, mano. Vou jogar aqui. Vou fazer o certinho. Vou fazer o básico. Sem inventar muito. E bora que esbora, galera. Bora que esbora. Hoje nem deu pra jogar muito, mano. Eu tô arrumando um dia aí pra me pegar, pra me fazer um push insano, mano. Tipo, pra poder subir mil gemas em um dia aqui. Só no block dash lindar. Eita, pegou, mano. Filha da mãe. Vem então. Vem aqui. Vem aqui. Aí ele, né? Toma. Você não quer trocar soco, meu compadre? Brota. Pia. Pia pra tocar soco, meu. Pia, moleque. Pia. Pia. Olha o cara, velho. Ele desfiou. Pia da mãe, velho. Olha, não pegou. E ele acertou o cara ali, ó. Ele acertou o cara. Será que o cara voltou? Voltou. NS Niko. NX? É NX? Não, NS mesmo. Oxi. Nunca vi NX. Toma. Ô, mano. Como que o cara... Mano. E ele caiu, olha lá, ó. Mas ele vai recuperar. Recuperou? Recuperou o filho da mãe, mano. Vou parar de entrar nessa pilha de ficar socando todo mundo, mano. Que é chato também. É que tem uns caras, galera, que os caras são muito chatos, mano. Tipo esse cara aqui, ó. Pode ver, ó. Ele tá, mano, dando soco em todo mundo. Isso quando não é aquele cara que escolhe, tipo, pra ficar focando em alguém. Mano, dá uma raiva desses caras. Eita, agora tem que focar aqui, galera. Porque agora vai vir as fazes... As fazes com mal, ó. Aí, pô. Passei. GG, tomar cuidado aqui. Fazer o básico. O básico do básico. Boa. Passei aqui, GG. Que boa. Quebra isso. Quebra aí, meu compadre. Porque se tu não quebrasse, ó. Boa. Que eu passei assim, galera, ó. Passei assim, certinho, meu compadre. Aqui, eu vou passar aqui assim, ó. Boa. Passei certinho. Mano. Tamo jogando fino, hein. Queria falar nada não, mas tamo jogando fino, 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 fino. O Arada no bloco. Ai. Iiii. Explodiu o cara, velho. Ah, eu não acredito, mano. Boa. Burlei aqui. Mano. Ai, ai, ai. Ah, não, 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 não. Ah, eu não acredito, mano. Ah, mano. Mano, eu passei na fase mais difícil, perdi. Ah, não acredito, galera. Mas tá bom. Vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente ganhou alguma quantidade aqui de gemas, mano. Vamos ver o que aconteceu aqui. Depois dessa incrível partida. Ih, é. Não ganhamos nada, cara. Pensei que a gente, sei lá, ia ganhar alguma coisa aí de interessante, mas... Bom, não ganhamos nada. Eu vou ter que completar essa missão aqui, ó. Jogar em uma rodada. Como assim? Ah, acho que eu teria que, tipo, jogar só uma. Ah, eu não quero não, cara. Mas tá bom, né. Fazer o quê? Vamos completar essa missão aí. Bom, galera. É isso. O vídeo vai ficando por aqui. Não esquece de fortalecer no seu like. Se inscrever no canal se você for novo. E nós tamo junto. E fui.